Gente, o que eu faço na terça e na sexta? Você dá aula. Sou professora. Que matéria? Não é bem uma matéria. É que você sempre foi muito apaixonada pela dança. E aí, você resolveu me ensinar outras pessoas. Gente, eu sou professora de dança. Muito boa, inclusive. E você ama o seu estúdio. Eu tenho estúdio de dança. Você ainda é fotografe? Eu sou fotógrafa profissional. Você é o modelo mais sexy que eu já fotografei. Silvia. Quem é a minha fotógrafa mais gata e gostosa desse mundo? Você vai me filmar? Eu vou te fotografar, então. Minha minha. Minha minha fotógrafa mais linda. Assim, saiu muito pra isso. Fora que você é a melhor dancerinha do mundo. Nosso artista. Olha, você está muito linda. Que peixe, filho. Mostra pra mãe. Conta pra mim, Léo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo babu. Olha, que peixe linda, amor. Ai, que obra de arte mais linda. Parece a mamãe. Aliás, que mamãe, hein? Te amo. Dá um oi pra mim, filho. Oi. É um artista. Palmas pra esse artista maravilhoso. Tchau. Tchau, neném. Tchau. Obrigado.